Olá gente, hoje eu vou tirar um tempo aqui para poder falar em dois ou três minutos apenas sobre felicidade. O que determina a felicidade? As pessoas elas têm a tendência de achar, porque algumas pessoas são alegres que isso as torna felizes e porque algumas pessoas pelo fato de estarem tristes por algum motivo isso as torna pessoas infelizes. Mas a felicidade é algo que vai muito mais além da tristeza e da alegria. Às vezes nós temos essa tendência de imaginar que talvez uma perda na vida de uma pessoa possa fadar aquela pessoa o resto da sua vida a uma tristeza eterna. Quando que na verdade isso a tornaria uma pessoa infeliz? Isso não é realmente uma verdade. É claro que a alegria é importante para que possa gerar a felicidade, mas a felicidade é um estado de espírito que vai muito além da alegria momentânea. Tem pessoas que elas passam a vida inteira infelizes, apesar de ter vários momentos de alegria, porque nada na vida delas as torna realmente felizes. Por quê? Porque elas simplesmente criaram dentro delas esse conceito de que elas vão ser eternamente infelizes. Aquilo que pode ser de somendas importância para uma pessoa pode ser o fundamento para tornar outra pessoa feliz. Por isso, tente avaliar até que ponto você é realmente uma pessoa feliz. O que você não alcançou na sua vida ainda que seria fundamental para essa sua felicidade? Será que algumas pequenas mudanças na sua vida poderiam tornar a sua vida um pouco melhor do ponto de vista da felicidade? Alegrias e tristezas todos nós temos, isso vai nos acompanhar durante toda a nossa trajetória na nossa vida. Mas a felicidade pode existir independente desses momentos. Tudo depende de como é que nós encaramos a nossa própria vida e de como é que nós determinamos que ela deve ser. Se você colocar na sua mente que você vai ser uma pessoa feliz, independente de quaisquer problemas que possam acontecer na sua vida, obviamente você vai ser uma pessoa feliz. Pense nisso. Muito obrigado por acompanhar aqui esses pequenos pensamentos da vida. E espero que vocês tenham gostado aqui das informações nesse canal. E posso acompanhar também outros vídeos que estão à disposição de vocês. Obrigado e muito sucesso para vocês sempre.